Fala galera, mais um dia de pescaria, mais um dia de pescaria, nosso amigo Rafael aqui ó, recolhe bem, recolhe bem, recolhe bem, tá com um dourado gigante aqui ó, fala Fala comigo, vamos que vamos, olha lá, deixa ele vir perto, deixa bem pertinho, aí, já tá na mão esse, pode arremessar pro outro agora, cuidado que vai fazer uma bagunça, cuidado que vai fazer uma bagunça, caraca maluco, que monstro parceiro, segura que o bicho é pronto tá, ah garoto, peraí, deixa eu tirar, vai, peraí, tinha que garantir mano, tinha muito bom. Bora galera, beleza? Mais um dia de pescaria, mais um dia de trabalho. Mais um dia, mais gravado. Gravado aqui com peixe. Estamos aí na temporada do dourado. Já filmamos aí a ação de um mega dourado gigante. Não esqueça de deixar aquele like maroto aí. O algoritmo do YouTube entende que você está gostando do conteúdo. Então ajuda bem o canal a crescer, tá? Deixe seu like aí. Se você chegou aqui agora e não é inscrito, se inscreva também. Pegou, pegou. Deixa comigo agora. Pode tomar a linha à vontade, meu filho. Aí galera, ó. Operação de pesca é Marcelo Fischmann. Peixe na ação aí na boinha. Xereletezinho que a gente pegou. Xerelete vivo. Pesgamos ele no micro gig. Aí ele coloquei na boinha. Dourado não resistiu. Estava enjoado para entrar. Mais uma peça grande. Vamos nessa. Rafael está ali no comando agora. Só para dar aquela moral. Vamos nessa. Aí, ó. Não está pressionado? Não, não. Está tranquilo. Depois eu vou virando de lado aqui e vou te falando para onde ele vai. Daqui a pouquinho ele vai subir aí. Galera de São Paulo. Galera que já pesca comigo aqui, ó. Galera de São Paulo. Quiser vir conhecer o Rio de Janeiro. Conhecer essa operação. Atrás dos dourados. Aí, o outro aqui, ó. O outro aqui, ó. Grandão, ó. Aí, o outro aqui, ó. Remessa aqui também, ó. Remessa aí alguém. Fica perto dele aí que eu bichero ele. Aqui, ó. Três. Três. Dois. Dois aqui, ó. Tem que ir trabalhando. Isso, 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 isso. Vai trabalhando. Vai trabalhando. Vai, vai. Foi para a isca. Foi para a isca. Foi para a isca. Vai pegar. Vai pegar. Vai, continua. Continua. Continua trabalhando. Remessa de novo. Recolhe e remessa de novo. Vai, galera. Remessa aí, ó. Remessa. Não, não. Deixa ele. Deixa ele. Tem que cansar. Senão não vai entrar nesse barco no bicheiro, não. Deixa os meninos trabalharem. Ai, tá vindo atrás. Continua. Continua. Mais rápido um pouquinho. Mais rápido um pouquinho. Trabalho. Ai, tá indo para o Sérgio agora, ó. Tá indo para o Sérgio. Vai ficar fácil, ó. Vai acompanhando. Vai. Canta, Stradic. Canta. Aí, galera. Conjuntinho, ó. Que eu estou usando. Uma Trevala. Stradic. Shimano. 4 mil. Uma linha 60 libras. Flow Carbon. De 60. E a boinha, né? Aí, ó. O peixe está aqui do lado. Arremessa, galera. Peraí, deixa ele arremessar. Deixa eu agarrado com o peixe aqui. Esquece eu aqui, ó. Arremessa o peixe lá na frente. Rafa, abre aqui um pouquinho mais para a esquerda. É? É. Amigo Marcelo. Acabou de pisar. Um gigante. Aí, agora é hora. Calma aí, calma aí. Vamos no talento. Relaxa. Fica tranquilo. Calma. Fica tranquilo. Tranquilo que ele é muito monstro. Pera. Calma, 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 calma. Deixa eu chegar mais um pouquinho. Calma. Deixa eu chegar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Calma. 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 Muito grande, meu parceiro. Muito grande, meu parceiro. Só joga, só joga. Aí, galera. Olha o tamanho desse peixe, galera. Olha isso. Vou tirar. Pega só o bogai para mim, por favor. Pode soltar o chão. Aí, galera. Tamanho da criança. Apareceu no canal aí, ó. Não sei se é o maior, mas o outro só está com o mesmo tamanho. Olha o garoto. Vai, galera. Marcelo Fichmann, canal Marcelo Fichmann. Deixa o seu like. Dá essa moral aí, porque, ó. Mostra aí, Rafa. Mostra aí, Rafa. Olha o tamanho dessa criada. Olha o tamanho do torpedo. Olha aí, ó. Operação de pesca Marcelo Fichmann, só vinho. Tá, ó. O bogatinho bom. Aí, galera. Olha o tamanho da criança. Olha isso. Tchau, tchau.